Começam na próxima segunda-feira as inscrições para vagas que não foram preenchidas no programa de acesso a universidades privadas. As regras para ter acesso às bolsas foram divulgadas hoje. A Denilson está no quinto semestre do curso de Direito em uma universidade particular de Brasília. O motorista de caminhão que pretende seguir a carreira pública é bolsista do programa Universidade para Todos desde 2011. Antes de conseguir a bolsa, ele e a família reuniam recursos para pagar a mensalidade do curso. Eu estudei um primeiro semestre pagando, juntamos meus pais, alguns padrinhos e a gente conseguiu pagar um curso. Durante esse semestre abriu as inscrições do Enem, eu fiz o Enem e a nota foi suficiente para conseguir uma bolsa lá mesmo na universidade. E nesta segunda-feira, o Ministério da Educação publicou no Diário Oficial da União o cronograma das vagas remanescentes do ProUni do segundo semestre desse ano. As inscrições podem ser feitas somente pela internet na página do programa a partir da próxima segunda-feira, dia 18, até 1º de dezembro. Para concorrer, o estudante deve ter feito inscrição em cursos que não formaram turmas no processo seletivo regular neste segundo semestre. O candidato que ainda não está matriculado tem até o dia 7 de setembro para se inscrever. Aqueles que já estão matriculados têm até o dia 1º de dezembro. Também podem solicitar vagas remanescentes os professores da rede pública de ensino para os cursos de licenciatura de formação do Magistério da Educação Básica. A partir do dia 20 deste mês, estarão abertas também as inscrições para os candidatos que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010. E que tenham tirado nota diferente de zero na redação e pelo menos de 450 pontos nas provas. Obrigado.